Um velhinho que brilhava Enquanto eu reparava Todo velhinho seguia Segurava em sua mão Uma beirinha de um pão E uma voz que se dizia Segurava em sua mão Uma beirinha de um pão E uma voz que se dizia Já não vejo como via Não posso como podia Já se foi a mocidade Quando a velhice aparece Aqui está o que acontece A quem chega à minha idade Quando a velhice aparece Aqui está o que acontece A quem chega à minha idade Coitado de quem é pobre Que pega à porta-te o nobre Uma fatia de pão Mal o pedido Repara Bata-lhe a porta na cara Tratando-te como um gão Diz-me então O velhinho Com voz cheia de carinho Nunca maltratos ninguém Que a vida é cruel e bem Que a vida é cruel e bem E de hoje para amanhã Tu és velhinho também Que a vida é cruel e bem E de hoje para amanhã Nós somos velhinhos também Que a vida é cruel e bem Obrigado